Pode chegar, pode chegar Alô, bateria Alô, bateria Ei Ela já não gosta mais de mim Entendeu? Mas eu gosto dela mesmo assim Pimpera Pimpera Olá, Jenoel Aliás, eu quero ir lá Passi pra frente Vem, vem, vem Vem Mais Dá uma bolhãozinha pra banda, gente Passi pra frente Deixar um baixo, um paizinho da liça Coloca Coloca Passi pra frente aqui, família Pimpera Pimpera Ela já não gosta mais De mim Mas eu gosto dela mesmo assim Pimpera 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 Ela já não é Pimpera 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 Eu não vou chorar Pimpera Eu vou Pimpera 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 Recife Pimpera 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 Eh, vem, amigo Só diversão Só alegria Isso é música! Porra Pimpera E trouble